A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Naquele tempo os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então disse-lhes, vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o que vão ser batizados? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com o que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim ceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os discípulos, outros dez ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Que preciosidade é essa experiência dos apóstolos junto com o nosso Senhor. Humanamente, eles tinham muitos limites. Tinham pretensões de carreira, de posições. E Jesus inverte tudo isso. O Filho do Homem vem para servir e não para ser servido, veio para dar a vida. E quem se torna discípulo de Jesus como os apóstolos que o ouviam, deve estar disposto, deve estar pronto a tudo por causa dele. Tiago e João, no outro texto do Evangelho que conta a mesma história, diz que a mãe estava junto. Querendo posição para os seus filhos, que coisa impressionante, porque o humano entra dentro de tudo isso. Mas esse humano vem a ser purificado justamente pela vontade de Deus. Que nós não busquemos posições e cargos, mas que nós estejamos à disposição do serviço, da doação da nossa própria vida por causa de Jesus. É palavra de vida eterna. Ufam. A fé, que eu estou no ser feito por causa de a morte. O que é isso?